Música Bem, aqui é o Jotoway, chamando de volta com Copa do Mundo do Burtão, Internacional Superstar Soccer 64 Hoje é Suécia, de Burtão, contra Brasil, de Otsutsuga É rapaz, agora é quarta de final, agora brincadeira acabou, quem perder, perdeu, hein Quem perdeu, perdeu Certo Otsutsuga Não, usou, tomou, tomou, não tomou, não tomou Bem assim, bem assim, bem assim mesmo, vamos começar logo Porque senão vai que o vídeo se perde, né E aí, tá aí, estamos aí no campo Brasil contra Suécia, Suécia contra Brasil Aí é a decisão do cara, o Coroa, vamos ver com quem fica a posse de bola Vai começar com a Suécia Bola rolando, autoriza o juiz É Brasil contra Suécia, Suécia contra Brasil E lá vai Gomes Otsuga já tá rezando ali, no fundo ali, ó Hoje, God's Alejo Lá vai Roca Beirão Lá vai God's Alejo Lá vai Ludson Malme Ludgen Isaacson E ficou pra Alejo Lá vai ele Lá vai correndo ali pro ataque E ele vai chutar Tentou tocar ali para Gomes Mas foi muito forte Não conseguiu alcançar E apenas lateral para a Suécia Renson vai fazer a cobrança E sobrou para Gomes Ele rouba a bola Ele foi esperto Renson para Erkerson Lançou para Magnus Stenmark Agora Cícero Lançou para Ferreira É que é Gomes chegou ali Nossa Levantou um empurrão ali E não deu nada O que aconteceu? Os uniformes da seleção estão meio que invertidos Eu estou confundindo as seleções agora Embaque para Magnus Roca faz o corte Cícero, Pardilla Para Cícero de novo Vai Roca Um joguinho de toques ali Lançado para lateral com Ferreira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Roca Cícero Lança para Ferreira de novo Tentam recomeçar ali O Brasil está mais proativo aí no jogo Renson Foi para Magnus Tentaram ali fazer o roubo ali Mas não foram bem sucedidos Vai Magnus Roca faz o corte Roca faz o corte Mas Stemma que foi ardiloso e roubou Um susto ali Um mini susto ali no Brasil Olha, Hanson Deu uma de ladrão Foi por trás ali e roubou a bola E apenas lateral para a Suécia Malme vai arremessar para quem? Lá vai Roca Adila roubou Agora ela vem a lejo Ele vai rapidamente para a área da Suécia Parece que ele vai cruzar Mas Zembach Acaba chegando e faz o corte novamente Por enquanto Nessa metade aí de primeiro tempo Está tudo igual Está pau a pau O Brasil é um pouco mais proativo aí Na ofensiva Mas a Suécia está conseguindo segurar Mas lá vem a lejo de novo Ameaçando aí a defesa da Suécia Lúdia ganha fazer a bola Vou dizer uma curiosidade Que se eu não nascesse no Brasil Eu queria ter nascido na Suécia O que? Se eu não tivesse nascido no Brasil Eu queria ter nascido na Suécia Poxa, cara Que legal Eu também Então torça para a Suécia também, cara Não Nem o que tem Nem o que tem Mas eu tô com o Brasil O Brasil não fez Apesar de eu estar com a blusa do Japão Ele não viu meu peito Suécia É o final de Copa do Mundo, hein Lá vai Pardila Não, não é pardila não Eu estou confundindo Por causa das cores e das camisas Estando invertida Caralho Cheirador de cocaína Ah, vai Magnus Vai Ferreira Santos Foi pra Gomes Estão indo em direção do ataque de novo Mas Erson O esperto Acabou tirando a bola ali Das mãos Das mãos Dos pés de Gomes Das mãos Isso não é handball É futebol Vai Nilson Ferreira ali fazendo corte Santos Eita O cara ali Ele fazendo Um gingado ali Doidão Acabou pegando A bola ali Pela gracinha Lá da extrema Paco fez o corte Agora recupera Não, Brasileiro Vamos, vamos Vamos, vamos O Tsuga está ali rezando Ali nos bastidores Lá vem Gomes Chuta na trave Puta Que pariu Caralho 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 Ah, vai Ludson Que susto que a Suécia passou, hein Quase que foi gol pro Brasil Por alguns pixels ali Não foi gol Ah, vai Beranco Jogou pra gol Impedimento, hein Mas vença Não, impedimento nada Mergulhou ali pra fazer a defesa Traz a cobrança ali Já estamos indo para os acréscimos Do primeiro tempo Gomes Clusa lá pra frente Beranco Pra Gomes de novo Lá vem ele Talvez ele chute Mas Venson Acaba Defendendo mais uma vez Que porra é, né Caraca, tem tempo de preto No jogo É E agora cobrança de falta O Brasil Barreira Sueca sendo formada ali Barreira Sueca sendo formada ali O que será que vai ser agora? O que será que vai ser agora? Ai meu Deus, olha a cobrança Imenso Mergulha mais uma vez Para a melhor defesa Parece que vai Dar por encerrado esse primeiro tempo aí Em alguns instantes Só depende do juiz agora Pra apitar O Pira Tem que levar mais desplacidade E o 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 tempo tudo igual zero para o brasil zero para a suécia pois é gente tá papau em é o brasil tá um pouco melhor é olha só posse de bola 61 para o brasil não tem como não ter efeito bom vamos deixar a suécia no chinelo vamos passar vamos passar por favor por favor eu estou rezando aqui faz nossa tampa com o nosso nome vamos ave maria de caralho vamos brasil vamos mas tudo isso vai depender agora do segundo tempo ou não né se continuar empate vai rolar prorrogação aí enquanto isso é só essa tá fazendo uma pequena manutenção aí no seu time com substituição aí e para se preparar para o segundo tempo que vai começar agora bola rolando novamente vamos pra aqui vamos pra aqui vamos vamos pra aqui vamos vamos pra aqui vamos lá vai Hanson pra Magnus aparece ali ó Lilio, Lilio, o que 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 você vai fazer Lutson acaba falando de morte ali vamos agora foi Cícero lá vai Stemma Suécia tá ficando mais ofensiva o melhor brasil tá olhando o general tá achando que tá que tá na cal de ontem cantando aí o general tá achando que tá na cal de ontem cantando aí como assim porra general porra vamos pra aqui vamos 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 pra aqui vamos nada porque vai rolar a substituição agora quem é que sai quem é que entra vamos ver vamos ver a Leijo tá mal, a Leijo tá no perigo não não saiu o Santos e entrou o Leão sem a merção Leão é lateral para a Suécia Leão pegou entrando aí, já tocou bonito pro Aleijo mas dois Suécos foram aí, chegaram por trás fazendo corte vai Nilson pra Bextein vai Gomes pra Roca vai Gomes pra Roca e Brasil tá chegando Suécia também chegando Brasil na vai Hanson na vai Hanson cruzamento de cabeça GOOOOOOOL da Suécia cheguei na hora assim segue nos cabeceando chega e os Suécos falha a festa que que é isso Brasil porra Brasil esse é o país que vai ser diário a copa porra Brasil cheguei na primeira hora porra vou ser eliminado cara cheguei na primeira hora ele nem liga pro Brasil ele liga de ser eliminado é isso ai cara se eu for eliminado o portão pra comprando que tem jogo não mas é óbvio ele tá fazendo alguma coisa porra tá botando o modo Hard 2 nele na verdade não tem porque nesse jogo só tem como botar um nível de dificuldade pros computadores então é tipo não tem como e lá vai Berango é pra Leão mas essa fez o corte novamente lá vem Stemma que eles estão começando a gostar do jogo Brasil não pode deixar isso acontecer lá vai Roca pra Cícero Roca Cícero Cícero cansou do Repete Lançou pra Ferreira mas Renzo ficou com a sobra lá vai Erson pra Nilson beleza bom banho aí o pessoal a gente mirou que beadosado vai embora mesmo eu não queria melhor vai pra nå ichenor pra a Bando da transmissão Brasil... Brasil Brasil brasileiro eu não tenho rosto da música Brasil pra mim vamos fazer um encontinho e com o Bando da A Bain E agora vai Magnus ali, talvez ele faça o chute agora, mas ele foi empurrado por Vicento. Por favor, faz um gol, eles estão pedindo o pênalti ali, mas eles estão pedindo o pênalti ali. Feliz babaca da Europa, por favor, meu Brasil, a foto do meio de campo entra na área e chuta fazendo um bocadinho. Meu Brasil, meu Brasil, vamos lá, meu Brasil, vamos lá, meu Brasil, vamos lá, meu Brasil, tá? Lá vai Aleixo, para Beranco, Gomes, Roque, Ferreira, Nilson fez o corte ali, mas o Brasil consegue se recuperar. E só que não, porque o sucesso... Só que sim, porque Ferreira foi para a lateral, mas só que sim. Ferreira foi lá, na tabelinha ali, vai fazer o cruzamento, que é que sobe, Leão, chutou de palma, já veio Aleixo um dia, socorro daí, sai daí, cara. Ai, dai, dai, que narrador empatou. Vai parir, vai para Leão, Ludgen fez o corte, chutou, lá para frente, uma bicuda. Vai Paco. A Ferreira, eles vão repetir o lance ali, olha aí, quem sobe, Leão, chuta, galera, spawn, mas ela vai gol, caralho. Galera, esse poder de ficar por aí, cara. Loca de espelho. Osh. Não aqui, tá frio, cara. Gostei dessa porra, não. Nilson. É, eu acho que o Burtão Nilton Burtão Mendes acabou de Te deixar aí Não, voltei Porra, 29 semelhinhos, cara Vamos, Brasil, vamos com o Luzinho, cara Empatar o bagulhinho aí, pra gente ir pra próxima fase Vamos lá, vamos lá, cara Porra, porque são muito fusão Teus filhos da puta Se empatar é por prorrogação Aí vai ser mais sofrido ainda É, minutos Segundos finais pro Brasil Se recuperar aí Só se tá ganhando aí de 1 a 0 A zebra da Copa Por enquanto tá dando zebra Vai Malmo Beranco Pardila Ih, será que vai dar zebra mesmo? Será que o Brasil não vai aproveitar As últimas oportunidades que tem É, tá aparecendo Fim de jogo Fim de papo Ó, até os flogs Brasileiro tem um bando de macaco Pra mim é bom Que é mais um time forte Que fica pelo caminho É Caraca, foi zero Pensei que o Brasil ia ganhar, cara Sério mesmo Tá achando que não ia dar pra Suécia não Mas, aconteceu Dei sorte Suécia ganhou De 1 a 0, né Foi meio sofrido, né Apesar de não ter a maior posse de bola Acabou ganhando De qualquer forma O que importa é o gol, né Mas, é o que? Tô louco, 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 louco Aí Bom, então o próximo jogo Sobrou, né Que vai definir aí O próximo oponente da Suécia Vai ser entre Itália e Holanda Último jogo das quartas de final Aí E é isso Tem uns o que falar, né Itália de... Itália de Well E Holanda de William Que ainda não voltou Aí a gente vai dar um jeitinho Tá? Vocês não perdem pra eu esperar Certo? Então, falou, valeu Tchau Fui